Hora de ver quais serão os outros destaques do programa de hoje. O programa Carne Legal do MPF apresenta balanço positivo sobre a regularização da cadeia da pecuária no Amazonas. No Maranhão, o MPF quer evitar abuso do poder eleitoral por parte de gestores públicos nas ações de combate à Covid-19. A CIDADE NO BRASIL